Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho Porque isso é muito importante para o crescimento do canal Pessoal, inscreva-se também no grupo do Facebook na descrição abaixo Nesta segunda-feira a coletiva foi com o jogador Fabiano Vamos assistir a coletiva Essa questão da Marabana de Jorge, o desgastro é introduzido E se a entrevista é bonita, machuíno, que cobra fósforos e isso que já tem sua fé embora É o período de novo, e de forma é o período de novo Boa tarde a todos, como você disse nessa questão de muitos jogos São três competições diferentes Por exemplo, nós temos aí quatro jogos em oito dias Então isso é os jogos muito próximos, apertados Que é meio desgraçante Diferente a uma outra questão, o grupo está fechado E a gente está trabalhando, a gente sabe das necessidades que temos Mas isso aí é questão de diretoria, eles estão se acertando E a gente está fechado e vamos trabalhar Eu queria saber o seguinte, já também pegando uma conta que o Itácio falou Diferentemente da Copa do Nordeste, que vocês aí não venceram Com o Pai Branco Pan, vocês estão brigando para o Itácio Mas no geral, fazendo o balanço dessas competições Mesmo passando essa necessidade, vencer na Copa do Nordeste Vocês acham que agora o Itácio enfrenta um pouco de crise ou não? Tudo vai ficar? Olha, nós somos cobrados sempre por resultados, né? Então, no futebol, a gente sabe que precisa ter resultados E a gente tem essa dificuldade, a gente está se procurando, né? Três competições diferentes A gente sempre tem feito o nosso mundial a praia Nas três, a gente conseguia esses resultados Então, veja que eles não Gostaria que tu falasse do confronto de amanhã com o Salveiro É um time que tem um histórico de bons confrontos com o Santa Já fizeram o final do campeonato Sem finais O Santa Cruz tem uma leve vantagem Mas o Salveiro também já contou algumas vezes Gostaria que tu falasse desse confronto E se você está à disposição para jogar Já que esse desgaste que isso leva ao comentário Certo Eu estou sabendo, né? Com esses últimos confrontos Da dificuldade que é Também que está aí com essa equipe Mas assim, nossa equipe está preparada Todos eles estão à disposição Todos querem jogar Inclusive, eu quero jogar sim Estou à disposição do treinador E assim, nossa equipe está trabalhando no máximo Para conseguir os resultados Mas que estamos umas 5 anos atrás E continuando a liderança No primeiro lugar Fabiano, até Chegou a ser uma surpresa para vocês Da declaração do técnico Havia pensado em deixar o clube já Que não chegarem no post Que depois não deixavam A gente já havia comentado com esses aulas Sobre essa necessidade de mais gente para trabalhar? Sim, pra gente A gente é um pouco tempo de surpresa Mas sempre com certeza que eles estão com a opção Que vão se resolvendo E a gente está focado Né? Nossos jogadores estamos focados Pra gente conseguir resultados, né? A gente sempre pensa no próximo jogo Estamos sempre no próximo jogo E fazendo de tudo, trabalhamos focados nisso E principalmente Ficando dentro de diretoria E comissão Eles não sejam Tá Mas a gente chegou a falar com vocês Após a entrevista Vamos parecer um pouco Que eles tinham tido aqui Não Ok Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá O que é a derrota de domingo que trouxe pra vocês de aprendizado? Eu acho que eu percebi muito Muitos momentos da parte do desgaste Que é mais fácil Mas Afora essa parte física O que é que vocês tiraram de aprendizado da derrota contra a equipe do Fortaleza? Olha É A gente sabia da qualidade da equipe do Fortaleza O que nos mostra é que nós precisamos trabalhar Precisamos trabalhar muito Precisamos minimizar os nossos erros Você comentou essa questão de desgaste Nossa Eu sempre peguei uma maratona de jogos Que é pesada demais Estamos no meio dessa maratona Como eu disse Tem mais ali Hoje em dia 4 jogos Então A gente tem trabalhado E estamos procurando melhorar cada dia Eu acho que ficou isso Olá pessoal Sou João Batista Do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço para quem puder se inscrever no canal E não esquecer também de acionar o sininho Que ai você recebe novos vídeos quando for enviado Ok? Tchau Tchau